Música Produção e mixagens no Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 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 E aí seus baldes, beleza? Esse é o Trimega O quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Yutobas São vídeos todos os dias De diversos quadros Sem falta quase toda hora Aqui no canal Então para não perder um tipo de vídeo como esse Inscreva-se E nesse vídeo a gente vai ver A combinação de peixes Com peixes Sem mais enrolação Vamos lá Trimega 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 Peixes De 20 de fevereiro a 20 de março Peixes combina com peixes Peixes é o signo do elemento água Sensivo Sensivo Emotivo Profundo Por isso Essa pode ser Uma boa combinação Tanto no amor E como na amizade Desde que ambos Não se afoguem em meio A tantas emoções E tanta sensibilidade No amor Os dois se atraem Encanta-se um pelo outro Já que peixes é um signo Sedutor Apaixonante E apaixonado A emoção O romantismo E a sensibilidade Estarão sempre A flor da pele Essa tende a ser Uma relação Intensa Dramática Profunda Os dois Amam E se entregam Para valer Tem muita química Sensualidade São afetivos Carinhosos E carentes Porém Um desafio Pode ser O excesso De símbolos E dependência Pode criar Um mundo paralelo E se isolar Das pessoas Outro problema Pode ser O excesso De idealização Que faz com que O início De tudo Seja lindo Mas A partir Do momento Que vão Se conhecendo Melhor A relação Vai se aprofundando Os defeitos Um do outro Vão se revelando E a relação Pode se tornar Mais complicada Pois devido A acesso De expectativas Podem surgir Muitas frustrações Os dois Também São muitos Emocionais E pode faltar Um pouco De racionalidade E realismo A relação Por isso Esses pontos Precisam ser Conscientizados E trabalhados Para que A relação Possa ter Mais consistência E durar Mais Na amizade Essa pode ser Uma linda amizade Pois os dois Se entendem Bem E se comunica De uma forma Quase telepática Tem supercitônia São sensivos Imaginativos Gosta de artes Gosta de músicas Espiritualidades E podem ter Sempre muito Assunto Para conversar Estão sempre Dispostos A se ajudar Ouvir A confidência Um do outro Mas as vezes Podem se envolver Demais Nos problemas Um do outro É preciso Aprender A separar As coisas Para não criar Uma amizade Muito grudada Independente É necessário Também ter Mais amigos Na turma E não se fecharem Só na duplinha Na escala De porcentagens De 0 A 100 Peixes Combina A 100% Com peixes Então é isso Seus baus Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Para saber De peixes Desse mês O card Está passando Aqui em cima Deixe o like Para fortalecer Para que eu possa Trazer Mais conteúdo Em cima De peixes Para ver mais vídeos Como esse Esse quadro Aqui em cima Aqui embaixo Mais dois vídeos Opcionais E para conhecer O canal E se inscrever Essa bolinha Aqui no meio Muito obrigado E fui